Calor e chuva são fatores essenciais para que o mosquito da dengue, o Aedes aegypti, se desenvolva. Aliado a vasos de flores, pneus e recipientes que acumulam água, a situação se agrava mais ainda. Em 2010, Carmo do Rio Claro entrou para os municípios de situação de risco, devido a uma epidemia. Neste ano de 2013, mais casos já foram confirmados. De acordo com o levantamento feito pelo Ministério da Saúde no mês passado, Minas Gerais é um dos estados que tem mais notificações de casos de dengue no país. Ao todo, 157 municípios já estão em situação de risco. A Vigilância Epidemiológica pede a ajuda do pessoal carmilitano para que Carmo do Rio Claro não tenha uma nova epidemia. Em 2010 teve epidemia, né? Aqui já é considerado de risco. A gente já faz esse trabalho, já é considerado de risco. Por isso que a população tem que ajudar, a gente previne a não ter outra epidemia. Em 2013, já tiveram 42 notificações, né? Que são casos suspeitos. E dessas 42, 13 foram confirmadas. E a gente está com 4 pacientes que estão aguardando resultado. Então, esse número é alarmante, né? A gente tem que ter uma conscientização que agora é a fase pior, né? Que é de chuva e calor. Então, tem que ter uma maior conscientização nesse período. Que é o período do verão, que é onde o mosquito mais gosta, né? Que a gente fala que ele mais gosta, que é da temperatura alta e da chuva. No cemitério é comum encontrar vasos e garrafas pets adornando os túmulos de entes falecidos. De acordo com o Evonete, o número de focos de dengue aumenta depois do dia de finados. Para que isso não aconteça, simples ações fazem grande diferença. Use sempre areia nos vasos e nos pratos. Quando for usar garrafas pets, faça furos no fundo. E de preferência, use flores que não acumulam água. Aqui no cemitério, já é uma área considerada, né? Já é o que a gente chama de ponto estratégico, né? Eles vêm, eles fazem o trabalho aqui de 15 em 15 dias. E foi encontrado num vaso de flor, né? O foco. Aí analisando essas larvas, foi comprovado que era o da dengue, né? Que é o Aedes aegypti. Foi encontrado aqui e a gente acha que aqui é um lugar que você tem que divulgar para a população ajudar também. Que só o funcionário daqui do cemitério não dá conta. E nem a vigilância também, que a gente faz de 15 em 15 dias, né? E como o mosquito com 10 dias ele já está voando, né? Então a população tem que ajudar. Quando chegar aqui, que vê um vasinho virado, né? Ajudar, não desvirar esse vasinho. Ou se, né? Vou pôr uma flor, põe areia no pratinho. E ajudar a gente a evitar uma nova epidemia. O mosquito da dengue está passando por uma fase de adaptação. Antes ele só se reproduzia em água limpa. Mas com o tempo, houve indícios de que larvas foram encontradas em água suja e água parada. Por isso, fique atento e elimine os criadouros. Muitas pessoas não consideram a dengue uma doença séria. Mas a dengue pode matar. O melhor remédio ainda é a prevenção. Ela não é igual a outra doença que você adquire ela e fica imune. Pelo contrário, você vai ter de novo e vai ter mais grave ainda. Em caso de febre alta, dores no corpo, dores de cabeça localizada atrás do olho e erupção cutânea, procure um médico e verifique se há criadouros do Aedes aegypti em sua casa ou na vizinhança. Faça a sua parte para que Carmo do Rio Claro se torne um município livre da dengue. Faça a sua parte para que Carmo do Rio Claro se torne um município livre da dengue.